Triste eu vagava na escuridão Eu nunca pensei na salvação Sempre duvidava ter um que salvasse E me libertasse da condenação Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus É que um belo dia Com Ele eu me encontrei Que dia de glória Dia sem igual Eu me arrependi De todo pecado Que aceitei Então, Senhor amado Então, Senhor amado Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus No Senhor Jesus Hoje sou feliz E muito feliz Pois ao Salvador Meu coração bendiz A vida eu prossigo O Senhor Jesus Com o Senhor Jesus A todos dizendo Que Ele é amor E também é amor E também é luz Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus No Senhor Jesus Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus Glória, glória sempre eterna A quem sobre a cruz morreu Que por caridade eterna Já por nós a vida veio Glória seja, glória seja Dada a quem por nós sofreu Dada a quem por nós sofreu Seu amor é verdadeiro Nunca muda nem tentar Não conhece paradeiro Nada um pode desviar Graças damos Graças damos Graças damos A quem sabe assim amar A quem sabe assim amar Celebrando a santa história Celebrando a santa história Seja a ti Seja a ti Senhor Jesus Aleluia 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 A quem enche os céus de luz 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 Vencerei Confiado vencerei Confiado vencerei Cristo meu poder será Ele é quem me valerá Quando a dor ou a prisão Vem turmar meu coração É deveras confiar A Jesus tudo entregar Confiado viverei Confiado vencerei Cristo meu poder será Ele é quem me valerá Quer nas trevas, quer na luz Sempre perto está Jesus Perto e pronto pra salvar Quem só nele confiar Confiado viverei Confiado vencerei Cristo meu poder será Ele é quem me valerá Se a tua vida está cheia de aflição Lembre-se que Deus é sua proteção Olhe para cima e faz uma oração Ele alegrará O teu coração Nada, nada está me faltando Eu louco a Deus e fico cantando Sempre avante Sempre avante eu irei Tenho comigo Oh Cristo Rei Se a tua fé está sendo destruída Tome cuidado Tome cuidado com a tua vida Enche as provações De esmoreções De esmorecer Peça força a Deus Peça força a Deus e tu vai as vencer Nada, nada está me faltando Eu louco a Deus e fico cantando Sempre avante Sempre avante eu irei Venho comigo Oh Cristo Rei Seu inimigo está te dominando É porque na Bíblia não estás meditando Ela é o consolo Ela é o consolo para o ser aflito É o poder sublime É o poder bendito Nada, nada está me faltando Eu louco a Deus e fico cantando Sempre avante eu irei Tenho comigo Oh Cristo Rei Sempre avante eu irei Venho comigo Oh Cristo Rei Sempre avante eu irei Venho comigo Oh Cristo Rei Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos Ao Senhor de toda a luz, Santo Santo Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus, Santo, Santo Exaltado seja nosso Deus e Pai Exaltado para sempre o exaltai Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus, Santo, Santo Exaltamos nosso Deus, Santo, Santo Exaltamos com fervor, hoje, hoje Tributemos todos nós, vindo santos de louvor Se murmura em alta voz, hoje, hoje Exaltado seja nosso Deus e Pai Exaltado para sempre o exaltai Cantem novem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus, Santo, Santo Amém Nos labores desta vida aqui Muitas vezes o cristão chora Mas Jesus, o amigo inseparável Com poder vem o restaurar Graças o crente deve dar a Deus Por Jesus, que é o caminho Graças pelo amigo eterno Que nunca o deixa sofrer sozinho Se as lutas vêm sobre o crente É porque Deus as permite Nesta vida as lutas são difíceis Mas com Cristo o crente as resiste Graças o crente deve dar a Deus Graças o crente deve dar a Deus Por Jesus, que é o caminho Graças pelo amigo eterno Que nunca o deixa sofrer sozinho Que nunca o deixa sofrer sozinho Que nunca o deixa sofrer sozinho As lutas desta vida As lutas desta vida Eu não posso contar O mundo com seus prazeres Querendo me roubar Mas firme estou No que Jesus falou Eu vou para o céu Preparar-vos um lugar Céu, céu de luz Céu, céu de amor Céu, céu de luz Céu onde está o Senhor Céu onde está o Senhor Céu onde está o Senhor As dores desta vida As dores desta vida Não me impedirá de servir ao Senhor, que veio me salvar, pois aceitei o seu imenso amor, para alegrar-me, o meu consolador, céu, céu de luz, céu, céu de amor, céu, céu de luz, céu onde está o Senhor. Os problemas desta vida, só podem ser sanados, com a presença de Deus, no coração regenerado, provando a sua fé, no salvador amado, alcançaremos o céu, o nosso lugar almejado. Céu, céu de luz, céu, céu de amor, céu, céu de luz, céu onde está o Senhor. Céu, eu quero chegar e contemplar os meus queridos, Que deixaram este mundo tão firme, de ingratidão e desiludido Senhor, me ajuda a vencer, eu sou tão fraquinho, sem o teu poder Senhor, eu vou caminhando, por ti esperando, neste meu viver Minha alma sente tristeza, de ver este mundo, sem Cristo Jesus Todos vão correndo, abraçando o mundo, e deixando a luz Senhor, me ajuda a vencer, eu sou tão fraquinho, sem o teu poder Senhor, eu vou caminhando, por ti esperando, neste meu viver Oh Deus, a nossa prece, é que este mundo, deixe o pecado Creia em Cristo Jesus, a brilhante luz, oh rei amado Senhor, me ajuda a vencer, eu sou tão fraquinho, sem o teu poder Senhor, eu vou caminhando, por ti esperando, neste meu viver Jesus virá Que dia de glória, da igreja será Milhões de almas, aguardam este dia, com muita alegria e ansiedade Almejam viver, e permanecer, na mais linda e bela cidade A nova Jerusalém, porque Cristo vem sua igreja buscar Oh meu amigo, onde tu estás, eu lhe procuro, não posso encontrar Quero dizer-te, que brevemente, oh mestre divino, do céu voltará Almejas tu, a Jesus conhecer, e também receber, para que um dia, juntos na glória, possamos estar Lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, por Jesus, para a igreja morar Oh meu amigo, onde tu estás, eu lhe procuro, não posso encontrar Oh meu amigo, onde tu estás, eu lhe procuro, não posso encontrar Consagraia quem vos libertou Consagraia quem vos libertou Consagraia quem vos libertou Mocidade, mocidade, escutai o chamado do rei Ele a vida, o caminho, a verdade Mocidade, mocidade valente atendei Aos que vivem na sombra da morte Na miséria, doença e aflição Proclamai, bem vibrante, bem forte Proclamai, proclamai em Jesus salvação Proclamai, em Jesus salvação Mocidade, mocidade, escutai o chamado do rei Ele a vida, o caminho, a verdade Mocidade, mocidade, mocidade valente atendei Como espelho, bem forte, altaneiro Tendo o peito escutado na fé Por Jesus, pela sua bandeira Mocidade, mocidade valente atendei Mocidade, mocidade valente atendei Mocidade, mocidade, mocidade Escutai o chamado do rei Ele a vida, o caminho, a verdade Mocidade, mocidade, valente a quem vem Foi Jesus que fez tudo por mim Foi Jesus que fez tudo por mim Salvou a minha vida, embora eu sendo ruim Unindo-me a Ele, tendo parte no belo jardim Hoje eu vivo alegre, por isso eu cantarei Hoje eu vivo alegre, por isso eu cantarei Não tenho medo da morte, o futuro não temerei Pois no meu coração tem Jesus, o meu Mestre Rei Amigo, eu te convido a crer no Salvador Amigo, eu te convido a crer no Salvador Ele está te chamando, pois tem em ti muito amor Não rejeite do convite, Ele é a mensagem de amor Amigo, eu te convido a crer no Salvador A vinda de Cristo já se aproxima, marchemos com fé, ninguém desanime Sua volta é certa, ele nos prometeu, deveria buscar os filhos seus Desperta que a hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Desperta que a hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Pedi nesse instante a mensagem anunciar, por bairro, cidade, sertão e no mar Dizei ao povo que Deus é amor, pregai a mensagem do Salvador Desperta que a hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Desperta que a hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém É o grande dever de cada cristão, pregar o evangelho da salvação Livrando as almas que perdidas estão, ensinando o caminho de consolação Desperta que a hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Desperta que a hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém